Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 2, Como Posso Ser Feliz. Autor, Pedro Dong. Semana 1, tema, A bênção do Espírito, selo e penhor. Leitura bíblica desta segunda-feira. Segundo Samuel, capítulo 23, versículos de 14 a 17. Provérbios, capítulo 8, versículo 30. Romanos, capítulo 3, versículo 23. E Efésios, capítulo 1, versículo 10. Porção para ler com oração. Efésios, capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. A bênção do Filho, redenção e encabeçamento. O título desta semana é A bênção do Espírito, selo e penhor. Iremos rever a importância da bênção do Filho, bem como a sensibilidade que devemos ter para com a vontade de Deus. Em seguida, nos será apresentado o propósito da predestinação de Deus e sua relação com a fé. Ainda discorreremos sobre a vontade celestial de Deus e a revelação da glória dos filhos de Deus, além da relação entre a predestinação e a filiação. Também nos aprofundaremos no fato de recebermos o selo e o penhor do Espírito ao crer em Jesus. Por fim, seremos encorajados a desfrutar as bênçãos espirituais nos lugares celestiais para alcançar a maturidade e, consequentemente, a glorificação de nosso corpo. Em semanas anteriores, foi-nos revelado que, de acordo com o capítulo 1 de Efésios, a bênção do Filho é a redenção e o encabeçamento. Em Gênesis capítulo 3, há o relato de como o pecado entrou no mundo e pela desobediência de um só homem, Adão, e pelo pecado, a morte, que foi transmitida a todos os homens. Em Romanos capítulo 3, nos é dito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 23 de Romanos capítulo 3. E em Hebreus capítulo 9, é revelado que, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Todos nós, criados segundo a imagem e semelhança de Deus, fomos, por causa do pecado, danificados para o propósito ao qual Ele, Deus, nos havia destinado. Apesar disso, Deus nos providenciou uma grande salvação. Mas, para que essa salvação se realizasse, foi necessário que seu Filho, Jesus Cristo, viesse ao mundo a fim de trazer o reino dos céus à terra. Apesar de o Evangelho de Mateus apresentá-lo como o rei, ele sofreu desde o nascimento. Na hospedaria em que José e Maria buscavam abrigo, não havia quarto disponível. E assim, nosso Senhor nasceu em uma manjetoura. Toda a sua vida na terra foi de sofrimentos, perseguições, incompreensões e muitas injúrias. Por fim, ele foi morto como um malfeitor. Mas, mediante sua morte, trouxe a nós a redenção. Quando estava na cruz, um soldado lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O sangue é para nossa redenção. Pelo sangue derramado na cruz, nossos pecados são perdoados. A salvação se dá toda vez que um pecador confessa o nome de Jesus e, com seu coração, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pela obra da redenção, Deus pode efetuar o perdão de nossas ofensas. É o que está escrito no início da bênção do Filho. Em Efésios 1, versículo 7, lemos, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A palavra pecados tem o mesmo significado de ofensas. Portanto, trata-se do perdão de nossas ofensas. A seguir, fomos transferidos do mundo para estar em Cristo e ser santificados. Começa a segunda etapa do trabalho do Filho, a bênção do encabeçamento. Deus está encabeçando todas as coisas em Cristo. Antes, estávamos acostumados a viver em nós mesmos, mas, a partir do momento em que fomos redimidos por seu sangue e separados para estar em Cristo, deixamos de fazer o que bem entendíamos, porque passamos a experimentar o encabeçamento de Cristo. Já não agimos e falamos de qualquer maneira. Em Efésios, capítulo 1, vemos que o propósito de Deus ao colocar a igreja sob o encabeçamento de Cristo é fazer com que Cristo encabece todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Confira, Efésios, capítulo 1, versículo 10. E isso ocorrerá na dispensação da plenitude dos tempos. O termo dispensação, em grego, é oikonomia, que diz respeito à execução de um plano cujo objetivo é que a vontade de Deus seja feita na terra. O encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas será consumado na dispensação da plenitude dos tempos. Para fazer a vontade de Deus, o filho preparou um plano. Ele teve a percepção da vontade do Pai que o levou a planejar e executar a criação do tempo. No tempo, Deus fez todas as coisas por meio de seu filho, inclusive os céus e a terra. O tempo foi criado com início, meio e fim. A citação de fazer convergir, encabeçar, nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, indica que o encabeçamento de Cristo determinará o fim do tempo, seu encerramento. Após isso, haverá tão somente a eternidade. Até os dias atuais, o filho continua a executar por meio do Espírito o plano que ele concebeu para satisfazer a vontade de Deus. Isto é maravilhoso. Nosso Senhor Jesus Cristo era o filho unigênito do Pai e seu arquiteto, como nos diz Provérbios, capítulo 8, versículo 30, na eternidade sem princípio. Ele teve a sensibilidade de saber o que o Pai queria. Em Cristo, precisamos aprender a ser sensíveis à vontade de Deus, a discernir o que Deus quer. O filho criou um plano a fim de fazer a vontade do Pai. E isso nos mostra o quanto ele era próximo do Pai. O Evangelho de João nos revela que o filho está no Pai e o Pai está nele. Portanto, ele pode saber o que o Pai quer. Alguns anos atrás, tive comunhão com um jovem que me indagou acerca de minha vontade em relação à execução da obra do Senhor. Relatei-lhe um fato registrado em 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 14 a 17, segundo o qual Davi suspirou ao desejar beber a água de um poço junto à porta de Belém, onde estava uma guarnição de soldados filisteus. Nessa ocasião, Davi apenas suspirou sem manifestar o que queria. Mas seus valentes eram sensíveis à sua vontade e, mesmo sob risco de morte, levaram a água que ele desejava beber. Davi não ousou bebê-la porque reconheceu o perigo que representava aquela ação que poderia ter tirado a vida de seus combatentes. Por isso, derramou aquela água como libação ao Senhor. Devemos ter essa mesma sensibilidade ao ouvir a palavra profética. Sob a luz dessa palavra, precisamos ter a percepção da vontade de Deus, mesmo que ela não venha revestida de uma definição clara. Uma vez cientes do desejo do coração de Deus, sem vacilar, cumpramos o encargo recebido. No capítulo 1º de Efésios, Paulo fala de o beneplácito de sua vontade, ou seja, aquilo que dá prazer ao Pai. Portanto, ao ter contato com a palavra profética, lendo-a e ouvindo-a, vamos ater-nos a perscrutar a vontade do Pai, a fim de que seu desejo seja feito na terra. Amém! Uma pergunta? Como podemos desenvolver nossa sensibilidade a fim de conhecer a vontade de Deus? Sugerimos como leitura de apoio para melhor compreensão do tema desta semana, o livro de publicação da editora Árvore da Vida, cujo tema é O Amor, o Elo da Perfeição, com atenção especial ao capítulo 1, do autor André Dong. Elo da Perfeição, O Amor. ... ... ... ... ... Obrigado.